Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou Leonardo Campos e hoje estou trazendo aqui mais uma grande novidade do WhatsApp. Por falar nisso, o WhatsApp não para de trazer novidades que cá pra nós. É muito bom, né? E se você quer ficar por dentro de todas as novidades que o WhatsApp está sempre trazendo aí, acompanha aqui o canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreva pra você não perder essas novidades que a gente está procurando trazer sempre aqui em primeira mão pra você. E vamos falar agora dessa novidade que, olha, gostei muito. A princípio, textador beta, tá? Muito em breve vai chegar pra todo mundo. E se você quer se tornar um textador beta, eu fiz um vídeo ensinando. Tá aqui no cardzinho e vou deixar também na descrição. Mas vamos lá, taca na tela, vamos conhecer essa grande novidade. Aqui no seu WhatsApp você vai entrar em grupo, aí clica aqui em cima. E aqui nessa parte do grupo, você agora tem uma nova função, que é essa aqui, configurações do grupo. Vamos acessá-la. E olha que bacana, pessoal. Agora você pode escolher quem pode editar dados do grupo. Antigamente qualquer pessoa poderia fazer isso. Eu, particularmente, sempre achei que não tinha muita lógica isso. Então você pode vir aqui, lógico, quem pode editar geralmente são as pessoas que são colocadas como administradores do grupo. Então por padrão vem como todos os participantes, tá? E tem a opção somente administradores. Então você pode aqui colocar somente administradores e dar ok. Bom, fazendo isso, todos os dados do grupo, como descrição e tudo mais, não pode mais ser alterado por qualquer pessoa que participa simplesmente do grupo. A pessoa tem que ser administrador e você tem que botar essa pessoa como administrador. Aí sim ela vai poder alterar. Eu, particularmente, gostei muito dessa nova função. E você, gostou? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou gostar de saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.